Abertura 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 . . . . . . c c e aí o 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 Obrigado.